Violência no trânsito. Meu Deus do céu. É feio. Vamos prestar atenção porque foi feio isso aqui. Motorista de um caminhão tanque de combustível perdeu o controle da direção, coligiu contra um veículo de passeio na estrada do Moinho, aqui na capital. Com impacto, um jovem de 24 anos morreu esmagado. Jesus Maria José. Porto mostra pra gente. O acidente já foi aqui próximo à entrada do bairro de Tijucal e também do viaduto do complexo viário Walter Rabelo, onde o caminhão, um caminhão que a gente mal consegue ver, está aí totalmente no meio do mato. Só uma pequena parte da traseira do tanque, um caminhão tanque, carregado com óleo diesel, ele vem no sentido do bairro de Tijucal para a região central de Cuiabá. Naquele ponto onde estão as viaturas lá do Corpo de Bombeiros, ele teria pedido controle, segundo informações repassadas pelo motorista, ele bateu em um buraco, perdeu o controle, cruzou a pista contrária e bateu de frente com um fia de estrada, que era conduzido por um rapaz, que acabou esmagado com o veículo, daquela forma que está ali. Trabalho muito grande, o acidente demorou aí o atendimento, porque tinha que ter um trabalho de perícia feito pela companhia, a concessionária de energia elétrica, porque tinha que desligar o sistema para conseguir que os bombeiros aí trabalhassem para a remoção do corpo. Eu vi só o barulho e os caminhões, e os carros tudo freando. E vi o macerão branco que cobriu. Você estava logo atrás. Eu estava logo atrás. Se eu tivesse um minuto para frente, ele tinha batido em mim. Uma hora dessa, ele podia estar morto. Ou ele batia na gabina, ou ele batia no meio do silo. Foi muito rápido, foi muito rápido mesmo. Foi uma explosão bem alta. Explosão e fumaceiro. E só... Aí deu todo mundo freando, né? Freando com medo, e aí não sabia... Eu, para mim, eu achei que tinha caído um poste no meio da pista. Eu achei que alguém tinha batido no poste. Porque isso aí acontece direto em Cuiabá, né? Eu falei, vai, caiu um poste no meio da pista. Você, eu estou passando aqui, um caminhão batendo em mim. Você, sem esperar, você vê um caminhão vir por cima de você. Você não tem o que fazer. Ou você freia, ou passa do avendo, é isso? Então, é desse jeito. Quem está no transporte, na Bada Cê, o risco e o avendo é muito grande. É muito grande, é muito grande. Você, é o sempre que você está no fio da navalha. Você não sabe se um bate no Cê, ou Deus do Livro não entra na sua frente. Às vezes um caminhão sem freio, também vem se escorar no Cê, quando acaba o freio. O rapaz, infelizmente, morreu nessa tragédia absurda. A vítima já confirmado o nome dele aí, Renan Matins dos Santos, de 24 anos de idade. Seria um rapaz, um entregador, que estava, possivelmente, voltando para casa ou trabalhando ainda. E acabou aí sendo surpreendido por esse caminhão que cruzou a pista. Parece que desgovernado, bateu de frente e acabou com o veículo, destruiu com a vida desse rapaz também. O motorista foi identificado como Joaquim Xavier da Silva. Estaria com outro homem dentro do caminhão, mas tiveram apenas escoriações, ferimentos leves. E ficaram aqui, inclusive, às margens da avenida, aguardando os procedimentos da polícia. As informações da Polícia Judiciária Civil, investigadores da Letran, que já estão trabalhando no caso, é que o motorista, no caso, o Joaquim Xavier da Silva, foi submetido ao teste do bafômetro, do etilômetro. Não acusou nada de bebida alcoólica, portanto, a suspeita aí é que pode ter sido uma questão de perder o controle. Não se sabe se houve uma imprudência, mas o caminhão, carregado com óleo diesel, acabou cruzando aqui a pista, a avenida. Bateu de frente com o veículo. A gente está numa certa distância, até por questão de segurança. Mas acabou aí destruindo o veículo, totalmente amassado, retorcido, com o corpo da vítima dentro. Infelizmente, um jovem de 24 anos, possivelmente trabalhando, voltando ao trabalho, Renan Martins dos Santos, que morreu esmagado com o veículo, nesse acidente absurdo aqui na Arquimédia, em Perelema, mais conhecida como a Estrada do Moinho. O trabalho segue ainda, porque tem que fazer ali o desencarceramento do corpo, a retirada, também os destroços do veículo, depois do caminhão, para conseguir liberar a pista. E a pista ficou aí, interrompida, nos dois sentidos aqui, já um acesso ao bairro Tijucal. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto, para o Cadeia Neres.